Bem, não sei, vou pegar o último item dessa ilha aqui, não sei se vai liberar algum troféu. Vamos ver, só pra mim saber só. Pegou alguma coisa ali. Ok. Tá faltando algum item aqui nessa ilha, mano. Ah, tá. Aqui, vamos pra cá então. Pra cá, né. O que é aqui, mano? Pra lá eu não posso ir. É por dentro. Por dentro, trezentos e poucos metros. Eu achei que eu tinha pego 100% dessa ilha aqui, mas essa ilha você tem que sincronizar pra revelar os itens. Entendeu? Então agora que nós sincronizamos a gente vai revelar os itens ali. É grande, as ilhas são grandes. Uma ilha dessa aqui é grande pra caraca, mano. Tô descendo há maior tempão nelas. Tô descendo há maior tempão nelas. Tô descendo. Carrega essa bosta, caralho. Cadê a porra da onça? Mano, não atirou, mano. Não atirou, velho. Tipo... Eu esqueci essa porra quando aparece esse botãozinho pra você apertar. O bagulho interrompeu meu tiro, velho. Qual é? Calma aí. Tem que chegar lá. Deixa. Deixa a onça pra lá. Peguei um monte de onça já, porra. Ah, eu desci no rio, né. Eu não fiz esse caminho aqui na missão. Esse jogo tá preparado pra receber DLC, cara. Porque tipo aqui, onde eu tô agora... Eu não... Eu não... Eu fiz a missão principal do jogo nessa ilha. Mas eu não assisti essa parte que eu tô aqui. Tanto que não tá sincronizado, tá vendo? Então se os caras quiserem fazer uma expansão do jogo... Uma DLC usando esse cenário... Mas fica uma vantagem, né, mano. Porque tem partes ali que a gente nem... Eu tô ligado que aqui tem jacaré. Então eu não vou ficar no chão, não, filho. Eu vou ficar mais pro alto. Ah, não. Usei essa parte aqui sim. O cara ficou atirando o bagulho de lá. É um cara que... Eu não sei se eu matei ele. Eu fui atravessar esse aqui e explodiu. Usava essa parte aqui sim. Verdade. Só não lembrava. Mano, tá difícil chegar nesse lugar, mano. Tem um fragmento bem aqui, ó. Ali, ó. Como pega ele eu não sei. Cadê ele? Pegamos. A gente. Menos uma coisa pra catar depois. Tem um mapa lá em cima. É pra ter um mapa em algum lugar aqui, né. Ah, lá embaixo no corpo. Ah, não vou descer de novo, não. Não. Isto servirá. E muito. Nossa, preciso... Tem um crocodilo, filhão. Tem um crocodilo, filhão. Galera, lembrando pra vocês. O jogo já tá zerado já, tá. Só tô... Fazendo as missões extras aí. Certo. Galera, nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Só tô fazendo algumas tarefas a mais, beleza?